Fala, galera! Meu nome é Henrique Alves. Sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais uma lista super especial aqui no canal e, dessa vez, eu vou trazer oito fatos sobre o filme Três Dias para Matar. E o primeiro fato dessa lista é que Três Dias para Matar é um filme original da França, dos Estados Unidos e da Sérvia. O segundo fato dessa lista é que Três Dias para Matar vai contar a história do agente secreto Eita Heiner. E o personagem do Eita está à beira da morte e tem como seu último desejo a vontade de reatar uma relação com a sua filha, relação que ele perdeu contato há muito tempo. Já o terceiro fato sobre o filme é que o Eita, por estar doente, teme não ter mais muito tempo para conseguir reatar esses laços com a sua filha. Porém, ele descobre a existência de uma droga que pode acabar salvando a vida dele. Mas, para ele conseguir essa droga, ele precisa aceitar mais uma missão. O quarto fato dessa lista é que as gravações do filme aconteceram em Paris e em Belgrado. E, por causa dessas gravações em Belgrado, que a Sérvia acabou se tornando um dos países originais do filme. O quinto fato dessa lista tem a ver com as gravações do filme em Belgrado, pois durante as gravações do longa na cidade rolou um show da cantora Beyoncé. E o protagonista do filme, que é o ator Kevin Costner, fez questão de ir assistir o show da cantora. O sexto fato dessa lista é que o filme tem várias referências a outros filmes do ator Kevin Costner. Inclusive, a cena que ele tira a filha dele da boate é uma baita referência ao filme O Guarda-Costa. O sétimo fato dessa lista é que o primeiro nome do protagonista, que é Eta, é uma referência barra homenagem ao personagem Eta Hunt interpretado pelo ator Tom Cruise na franquia Missão Impossível. E o oitavo fato dessa lista é que três dias para matar custou nada mais nada menos do que 28 milhões de dólares e fez uma bilheteria de 52 milhões de dólares. Ou seja, rolou um baita lucro para todos os envolvidos. E esses são os oito fatos sobre três dias para matar. Espero que você tenha gostado da lista. E se tem outros fatos sobre o filme que eu não disse aqui e não são spoilers, pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. Me siga nas redes sociais que é o Robinho e Kialos TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!